O que eu quero te perguntar sobre a questão de compra de imóveis, Barone, é se é uma boa oportunidade agora, com a taxa de juros em alta, para quem está com grana comprar um imóvel, por exemplo. Porque a gente sabe que, nesse momento, os fundos imobiliários tendem a cair, teoricamente com a alta dos juros, que se torna uma oportunidade para quem tem visão de longo prazo. Imóveis físicos, para quem está com dinheiro, também é uma boa? Claro, a gente tem que pensar que a taxa de juros em alta, os financiamentos ficam mais caros. Mas seria uma época de pegar promoções para quem tem dinheiro para investir? Em síntese, com base no que você perguntou, todas as vezes quando a gente vê um cenário de alta de juros, as oportunidades são mais favoráveis para o comprador. Então, se você tem o capital nesse momento, é mais interessante em todos os aspectos. Seja dentro do contexto de fundos imobiliários, seja dentro do contexto da economia real. Porque agora os estoques vão continuar talvez mais elevados, você tem uma taxa de juros que pode ser mais difícil de ser conseguido um financiamento. Então, tudo isso pode gerar efeitos positivos para os compradores. Agora, veja bem, nós estamos ainda considerando um potencial aumento de juros. Ele precisa realmente se concretizar, a gente precisa entender a envergadura desse aumento. Então, tem uma série de outros fatores. De novo, não vamos nos esquecer do que está motivando o aumento da taxa de juros, é a atividade econômica. Então, você tem também um fluxo maior financeiro por parte das pessoas. Então, tudo é um equilíbrio. Eu acho que esse ponto de equilíbrio é que talvez seja o mais difícil da gente conseguir nesse momento precificar. Então, os imóveis, eles se tornam mais atrativos em momentos de juros mais altos? Sim, porque você consegue melhores compras. Mas isso não quer dizer que os preços de imóveis vão realmente cair muito, despencar muito. Eu acho que você vai ter um poder de negociação melhor. Mas eu não vejo quedas brutais, justamente porque o custo da obra subiu muito desde a pandemia e continuou subindo. Isso não baixou. Então, não vejo correções muito significativas assim. Agora, como você falou, quem tem o dinheiro na mão pode fazer bons negócios pelos próximos seis, doze meses. Quem tem o dinheiro na mão, que não vai depender do financiamento. Fique bem claro, porque os juros altos, o financiamento não é muito favorável. Exato. As construtoras, elas acabam ficando com muito estoque, né, Baroni? Que nem você falou. Como o financiamento fica caro, algumas pessoas ficam mais tímidas de encarar um financiamento com juros altos. E aí, você chega lá com a grana à vista numa construtora, às vezes você consegue fazer um belo negócio. Mas isso para quem está com mais capital em mãos, né? E aí vem aquela frase na minha cabeça, Cash's King, né? Quem tem dinheiro é rei nesse momento e consegue fazer ótimos negócios. Agora, Baroni, pegando o gancho nessa questão, para a gente não sair dessa questão de imóveis, direto e reto a gente vem em rodas de bares, nas praças, aí o pessoal falando o seguinte, pô, mas o que é melhor? Porque a gente cresceu com aquela visão dos nossos avós, né? Tijolo não se vende, comprei imóvel é a melhor coisa. Só que quando entrou na roda os fundos imobiliários, as pessoas hoje têm muito receio. Poxa, mas e aí, o que vale a pena? Exceto a questão de casa própria, que a gente sempre fala que é uma questão de sonho, a pessoa, enfim, querer comprar a casa própria, não vamos entrar na questão do aluguel, mas em questão de investimento. O que você acha? O que você tem a dizer para as pessoas, né? Em questão da facilidade, o que seria melhor hoje? O cara comprar imóveis para alugar ou ele entrar nos fundos imobiliários? O investidor? Você pontuou muito bem no sentido de que o DNA do brasileiro é voltado para imóvel, né? Então, como você colocou, os nossos avós, mas podemos até voltar mais tempo, certamente os imóveis sempre foram importantes, não só no Brasil, mas várias riquezas mundo afora foram construídas com base no mercado imobiliário. No entanto, quando os fundos imobiliários vieram ao mercado, eu acho que muitas pessoas começaram a investir em fundo imobiliário ainda com aquela cabeça do imóvel real, onde você tem o controle efetivamente do ativo. No mercado de fundos imobiliários, você tem uma gestão profissional em que você efetivamente terceiriza as tomadas de decisões. Então, o que precisa ficar bem claro? Que o pequeno investidor, ele dificilmente vai conseguir acumular capital suficiente para comprar um imóvel, casa própria, como você colocou, depois ainda conseguir comprar vários imóveis para fazer de aluguel, tá? Ele vai ter um ou outro imóvel, né? E aí eu acho que ele vai estar muito concentrado em talvez dois, três imóveis, e olhe lá, e aí sim, quando a gente pega esse exemplo e compara com os fundos imobiliários, eu acho que o fundo imobiliário me parece ser uma alternativa muito mais flexível, né? De se investir em imóveis, ou seja, mais flexível de se investir no mundo imobiliário. Porém, a dinâmica é diferente. Então, embora o lastro seja equivalente, a dinâmica é diferente. E aí eu acho que é onde tem esse grande desconforto, porque as pessoas do mundo imobiliário, do DNA dos nossos avós, vêm comprar cotas de fundos imobiliários com uma expectativa em que, primeiro, elas terão controle sobre tudo, em que todos os movimentos dos gestores são feitos com base nas premissas dela, em que o imóvel do fundo imobiliário tem que valorizar exatamente como o imóvel no bairro que ele poderia ter comprado, em que ele tem total domínio sobre aquilo que acontece no ativo, com o locatário, com o tipo de contrato. Então, essa talvez seja a grande assimetria de expectativas que, infelizmente, acabou acontecendo no mercado brasileiro. Por isso que a gente faz todo esse trabalho, por isso que eu estou aqui, por isso que a gente está batendo papo sobre fundos imobiliários, para criar um aculturamento voltado para o universo dos imobiliários, que muitos investidores desses 2 milhões e 800 mil chegaram através de gerentes, assessores de investimentos, até mesmo consultores, sem um conhecimento muito adequado. Foi vendido para eles a tese de fundos imobiliários como um ativo interessante, que tem baixa volatilidade, mas que paga renda todos os meses. E ficou por aí. E não explicou todas as derivadas que envolvem o investimento em fundos imobiliários. Então, eu acho que a grande dificuldade para os próximos anos será fazer com que as pessoas entendam melhor o produto, entendam as nuances do produto, e entendam que investir no mercado imobiliário real, economia real, é diferente do mercado de fundos imobiliários pela sua dinâmica. Agora, as pessoas que aqui nos acompanham, que talvez tenham mais capital, e aí quando eu digo mais, é o mais sublinhado, aí com canetinha marca texto, potencial maior, às vezes essas pessoas, ou muitas das vezes, essas pessoas vão acessar imóveis que não fazem parte do dia a dia da grande maioria dos brasileiros, que são imóveis comerciais de altíssima qualidade, são terrenos ou áreas em vetores de crescimento da cidade com dezenas de milhares de metros quadrados. Às vezes eles compram e vendem depois até mais caro, né? Compram, pode lotear, pode fazer uma permuta em algum grande projeto imobiliário. Então, são investidores imobiliários com um bolso um pouquinho diferente da média do brasileiro, né? Então, na minha opinião, se você já está bem resolvido com essa questão de casa própria, que na minha concepção não é um investimento, é muito mais uma decisão familiar. Então, esse assunto superado, a gente pode até falar, mas vamos tirar esse assunto aqui para não contaminar aqui com a parte do investimento. Então, dentro da caixinha de investimento, se você me perguntar, entre a pessoa vai ter lá um, dois flats, um, dois saletas comerciais, um, dois apartamentos, quarto sala ou uma carteira de fundos imobiliários, me parece mais sensato a carteira de fundos imobiliários, dado que os três pilares que definem todos os investimentos são muito importantes serem lembrados sempre, que é o risco retorno à liquidez. Ou seja, você vai ter menos risco pela diversificação que você tem do portfólio, você vai ter, em tese, mais retorno. Hoje, uma carteira de fundos imobiliários remunera 10% ao ano, líquido de imposto de renda, enquanto um imóvel físico talvez vai ser 5, 6, ainda vai ter talvez um imposto de renda aí, dependendo da negociação que você tiver, vai ser 5 ou 6, né? Dependendo da negociação com ou sem imposto de renda. E você vai ter muito mais liquidez numa carteira de fundos imobiliários. Mas, mais do que isso, se você considerar que para você comprar dois imóveis, você tem que acumular muito capital. E muitas das vezes a gente vê pessoas com aquele discurso, com aquela narrativa de que, não, eu comprei um imóvel financiado para alugar o valor do aluguel, eu pago o financiamento. E muitas das vezes aquilo ali é muito mais um conforto mental do que efetivamente matemática, né? Porque pode desalugar algum momento e aí a pessoa... Vai ficar muito mais caro com o financiamento, né? E às vezes a pessoa conta com o aluguel e de repente a pessoa pode ficar desalugado, né? Então, a gente reforça isso. Pode, e a conta que a pessoa faz é assim, não, na verdade o imóvel está saindo de graça. Eu já vi essa discurso. O imóvel está saindo de graça para mim, porque eu alugo para você, eu alugo para você, mas pago o financiamento com o seu aluguel. Então, no final daqui 15, 20 anos, eu vou ter um imóvel de graça para mim. É uma ilusão matemática aí, né? Eu acho que é um conforto mental, eu entendo o respeito, mas é uma ilusão matemática. E no caso dos fundos imobiliários, você pode ir acumulando mês a mês, né? E não só em fundos imobiliários, há outras alternativas de investimento também que podem complementar uma carteira do investidor. Então, eu acho que esse aculturamento do mercado imobiliário, ele vai naturalmente ganhando cada vez mais espaço dentro do universo de fundos imobiliários. Isso não sou eu que estou dizendo, são os números, né? No último mês, né? No último, no caso, foram quase 50 mil novos investidores que chegaram. Quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eram 20, 30 mil. Então, quando eu comecei, era 20, 30 mil. O que chegou no mês passado foi duas vezes mais do que quando eu comecei a investir. 2,8 milhões de mil hoje. A gente está falando o quê? 1% da população brasileira. Tem muito ainda para crescer o mercado de fundo imobiliário, né, Barone? Agora, é legal você falar sobre a questão de liquidez, né, Carol? Porque o que está acontecendo com a dona Conceição hoje? Exato. Por exemplo, a minha mãe, e não só a minha mãe, um beijo para ela, maravilhosa, tem uma casa na Granja Viana, uma casa grande, né? Uma casa que tem um valor ali maior que um milhão, só que está com dificuldade de vender. Ou seja, quando a gente fala de... Aqui é só um exemplo. Claro que a gente leva em conta, né, professor, os sonhos, né, tirando isso. Mas a gente tem que lembrar que às vezes o imóvel não tem a liquidez que os fundos imobiliários têm, porque o fundo imobiliário você compra uma cota, você pode, de repente, comprar 10, você pode negociar, né, no dia. Você pode entrar com um valor que é mais acessível. Uma casa, de repente, você não vai vender tão fácil, você não vai vender um cômodo, dificilmente você vai fazer isso, então a casa fica parada. Às vezes o valor é muito alto, não é tão acessível. Tem inquilino que às vezes acaba saindo da casa e te dá prejuízo. Então tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar, o que o professor falou também, né. O aluguel que rende hoje, você não vai render 1%. É muito difícil, praticamente impossível você ter 1% do imóvel ali, do seu, né, que seja seu. Então minha mãe, por exemplo, está acontecendo isso, né, quer mudar, mas está com toda essa dificuldade. E na cabeça dela o imóvel valia 3 vezes mais do que ela, do que vale realmente. Por quê? Ele vale aquilo que estamos dispostos a pagar, né, professor? Então, por exemplo, você pode colocar hoje que o teu apartamento vale 500 mil reais. Pô, meus vizinhos falaram que o bairro aqui valorizou muito, 500 pau. E o cara faz aquela valorização imaginária. Aí o cara coloca para vender por 500. Não consegue vender. Passa 6 meses, ele baixa para 480. Passa mais 6 meses, ele baixa para 480. E aí ele começa a ver que aquela valorização talvez não era real, né. Por outro lado, a gente tem que saber respeitar o psicológico das pessoas, né? Sim. Então quando você estuda a psicologia financeira, você vai entender que esses gatilhos são naturalmente procurados o tempo todo pelo nosso cérebro, de encontrar onde a gente está mais confortável. Sim. Por outro lado, talvez na hora do desinvestimento ou quando você passa por uma dificuldade um pouco maior do ponto de vista de liquidez, é onde realmente você vai ter aquela clareza de quanto efetivamente vale o seu imóvel e isso talvez virar uma chave na cabeça da dona Conceição e de outras donas Conceições Brasil afora. Eu acho que, de novo, a gente dentro do processo de educação, tudo tem que acontecer de maneira gradual, né. Por isso que quando você está estudando, você está graduando, né. Você vai aos poucos adquirindo conhecimento. E eu tenho uma frase que eu gosto sempre de repetir, que é as suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento. Então, a grande pergunta que eu me faço é qual é que você vai acelerar primeiro? Como é que você balanceia isso? Muitas das vezes eu vejo pessoas decidindo investir sem ter conhecimento, né. Então, você investe, depois que você investe, é que você vai começar a estudar e ir atrás. Não acho esse um caminho interessante. Já vi outras pessoas também fazendo ao contrário. Querer ser o maior especialista do mundo para depois começar a investir. Também não me parece o melhor caminho. O melhor caminho é que você vai embarcando conhecimento e tomando decisões de investimentos gradativamente. Entendendo que talvez a sua carteira vai demorar três, quatro, cinco anos para ser formada dentro daquilo que é, de fato, o seu perfil. Muitas das vezes, a gente vê profissionais na área de investimentos fazendo aqueles questionários, né, para definir o perfil do investidor. Você é conservador, arrojado, né. E muitas das vezes, a pessoa que não tem conhecimento nenhum se diz conservadora ou se diz arrojada, mas sem o conhecimento. E eu acho que somente com o conhecimento que você vai moldar efetivamente esse real perfil, né. Sim. Então, a dona Conceição tem um perfil de investimento que a gente vai talvez conseguir traçar depois desse episódio. Mudando aos poucos, né. E vai ser uma mudança gradual. Exatamente. Mudando aos poucos, né. 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 Tchau, tchau.